Olá, tudo bem? Como você? Eu sou o João Lucas e vamos falar sobre o clima. E choveu na tarde desta quarta-feira, hoje, aqui na capital morena. E essa chuva deixou alguns rastros de estragos. No bairro Tiradentes, por exemplo, nós vamos mostrar imagens que a Lagoa Itatiaia transbordou. Vamos ver as imagens? Com a chuva, as ruas próximas à Lagoa Itatiaia ficaram inundadas. Na imagem, este motorista deste carro desafiou toda esta água e tentou atravessar. Como podemos ver lá no fundo, tem um homem também pertinho da Lagoa Corajoso, ele, né? Mesmo com toda essa água aí, depois dessa chuva no bairro Tiradentes. E com toda essa chuva, claro, as ruas ficaram inundadas. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, foram 23 minutos de chuva na tarde desta quarta-feira na capital. E aí, no bairro Tiradentes, foram registrados quase 19 milímetros de chuva. Como vocês viram na reportagem, segundo os moradores, essa situação sempre se repete depois que chove, né? Por sempre, aqui, isso melhore. Nova gestão da prefeitura tomar que esses problemas acabem. Outras informações na página. Tchau, até a próxima.